Arrebenta A Índia com o meu olhar Só Tupã sabia Que eu não podia Me apaixonar E hoje, hoje a Tijuca Canta, sacode, balança Esta cidade Viaja no ponto do índio O dono da terra Que felicidade O cantar vira por um Tantas vendas pra contar Soler as ordens de mudar Iara mandou Já se clarear E seu caminho iluminar Iara mandou Já se clarear E seu caminho iluminar Veja o alfário Vem caindo Cheiro das patas Vem surgindo Vou navegar Meu rio mar Mistérios que vou desventar Veja o alfário Vem caindo Cheiro das matas Vem surgindo Vou navegar Meu rio mar Mistérios que vou desventar E por essas matas Por essas matas Perdejantes Vem seres sobrenados E eu vi Mulheres Metade serpente Gruis dançantes E estranhos animais Parturas encontrei Vem caindo Quais plantas Condensei Quais pensões de raio Sentei pra meditar Se a lua for me invante Eu peço a proteção Me deixa com as guerreiras Vestejar Pedras preciosas Quero me enfeitar Encantar a índia Com o meu olhar Só Tupã sabia Que eu não podia Me apaixonar E hoje Hoje a Tijuca Canta Sacode, balança Esta cidade Atenção Piaça no conto do índio O dono da terra Cidade E felicidade E a dor no cantar No cantar Pirapuru Tantas lendas pra contar Sob as ordens de lugar E a hora mandou Já se clarear E seu caminho iluminar E a hora mandou Já se clarear E seu caminho iluminar Veja o orpalho Bem caído Cheiro das matas Bem surgindo Vou navegar E eu vi no mar Mistérios que vou despertar Veja o orpalho Bem caído Cheiro das matas Bem surgindo Vou navegar E eu vi no mar Mistérios que vou despertar Por essas matas Por essas matas Verdejantes Tem seres sobrenatais E olha que eu vi Mulheres Metade serpente Turminhas dançantes Vivia estranhos animais Quarturas encontrei Com as plantas Conversei Com as bênçãos de raio Sem tempo pra meditar Se a lua for linguagem Eu peço a proteção Me deixa com as guerreiras Pedras preciosas Pedras preciosas Quero me enfeitar Quero encantar a índia Com o meu olhar Só Tupã sabia Que eu não podia Me apaixonar Pedras preciosas Quero me enfeitar Quero encantar a índia Com o meu olhar Só Tupã sabia Que eu não podia Me apaixonar Te juro